Pênalti, Romário camisa 9, tá ali atento o goleiro Flávio Vai o Romário pra fazer a cobrança Autorizado aí a cobrança, vai Romário Vai pra fazer a cobrança de pênalti, caminhou Romário Atenção, gol! Gol do Cariri, Romário camisa 9 Você vai revendo aí a cobrança do Romário Goleiro pro lado, bola pro outro Abre o placar o Cariri aqui no estádio Naldão em Barbalha 1 para o Cariri, 0 para o Guarani de Juá, 0 Abre o placar aí o Romário, camisa 9 para o Cariri, Matheus Para a equipe do Guarani de Juá, 0 E vai tentando descer mais uma vez pra ataque a equipe do Cariri ali pela ponta direita Nael no cruzamento, chute pro gol! Ali do Romário de novo! Pegou de bate pronto, você vai revendo aí toda a jogada da equipe do Cariri O Nael chegou na linha de fundo Cruzou e o Romário pegou de primeira e na defesaça ali do goleiro Flávio Bela intervenção do arqueiro aí da equipe A falta pra ser cobrada ali pelo Thiaguinho É o Guarani de Juá, 0 em busca do empate Nesses primeiros minutos de segundo tempo Autorizada a cobrança A bola passa pertinho Pertinho ali da meta Defendida Pelo goleiro André Você vai revendo aí a cobrança Passou pertinho, pertinho do gol Por muito pouco O Cariri já retoma a posse de bola Ali com ela O Renézinho vai avançando a equipe do Cariri Lançamento em profundidade Buscando ali a jogada com o Romário Saiu o goleiro Tá sem goleiro Nael Gol! Gol do Cariri Nael Camisa 20 No contra-ataque rápido O Romário deixou o goleiro na saudade Fez o passe ali O Nael recebeu E chutou pro fundo do gol Ampliando o placar aqui no estádio Naldão 2 para o Cariri 0 para o Guarani de Juazeiro O Matheus Landim É, no momento que a equipe do Guarani ainda tentava Buscar ali o empate Bonesia 2 Bonesia 2 Bonesia 2 Zé, no momento que a equipe do Guarani Desde que o marco Bonesia 2 Bonesia 2 Bonesia 2 Bonesia 3 Bonesia 1 Bonesia 3